Segundo ano do colégio, Cristo Reino, a salva de palma, gente! Acenda a luz do meio, por favor. Boa sorte ao segundo ano. Europa, final do século XV, a tomada de Constantinopla, falsos portugueses a buscarem novos caminhos para as índias. Os navios partem pelo tejo, um no Oriente, mas desembarcam em terras desconhecidas. Os portugueses a desembarcam na escola americana. Entre os estrangeiros existe a Martim, um bravo guerreiro que é muito pouco, né, com a pessoa ser antiga. Um dia, enquanto Martim caminhava pela mata, ele prepara-se para o Iracema, a vista de um lado diferente. O guerreiro branco, Martim Soares Morim, amigo vizinho dos Pipiguaras, perde-se nas matas do litoral brasileiro. Neste cenário, é encontrado por Iracema, filha do Pajor Araquim, da tribo interiorano de Tabajaras. Quem é você? Sou o guerreiro branco, meu nome é Martim. Minha filha, está servindo? Estou, estou, estou. Então seja bem-vindo ao trigo de Araquim. Vamos até a palavra de meu pai, Pajor Araquim. A virgem eleva o jovem branco para sua tribo, onde é recebido como hóstico. Papai, esse é o Marquim, guerreiro branco. O guerreiro branco, seja bem-vindo à terra de Araquim, a considerar mil guerreiros e mil quentes para satisfazer. O guerreiro branco, o chefe de Abajara, ao tomar conhecimento da presença de Martim, decide tirar as satisfações com o Pajor Araquim. Para quem? Para quem? O guerreiro branco. O guerreiro branco? O guerreiro branco? O guerreiro branco, não tem deir de banho. E eu para o mal. Caso eu ver mais uma vez que o Pajor Araquim, eu o matarei. Por que, meu irmão, você não se repartiu? Por quê? Mas foi o que tem seu tempo. Não, você não está em mim. Eu não posso ser sua. Pois, se for, ele ia morrer. Náte-se aí o afeto entre as personagens, que logo se transformam em paixão. A situação se complica quando Irapuan, que também é apaixonada pela Índia, tenta matar o branco. Não pode matar que é meu branco. Você não vai procurar para sempre. Ele é protegido no plano. Ninguém poderá procurá-lo. Irasema, eu não estou desferindo de você. Eu vou para ele. Eu não vou deixar nada de mal te acontecer. Irasema, vamos fugir. Após uma noite de amor com a Martim imaginada ter acontecido apenas em sonho, ele foge, levando Irasema. Após revelar a verdade sobre a relação, os dois partem ao encontro de Potir, chefe dos pitiguaras, que consideravam o português o irmão. Foram seguidos por Irapuan, o rio de Tauajara, o que resultou no conflito entre as duas trevas. Martim sofre de bando, mas não pode levar a esposa para a terra natal. Com o nome indígena de Quatiabo, o guerreiro branco é feito a combate, enquanto Irasema está grávida. De saudade de amado, a Índia descia de tristeza. Ao voltar de uma batalha, Martim a encontra com seu filho, chamado de Moacir, o filho do sofrimento. Debilitada, entrega a criança e pede para que seja enterrada aos pés de um coqueiro, local que passou a se chamar Serra. Com o filho, Martim volta para Portugal, mas anos depois retorna ao Brasil para ajudar na catequização da fé cristiana. Saudoso, onde costumava ir ao local, o pão de Irasema estava enterrada. Acha. 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 Obrigado.